Diário de um médio O vídeo de hoje primeiro, que é um vídeo experimental, pode ver até pelo sistema arcaico que eu estou usando Vamos trabalhar com esse vídeo, o primeiro vídeo teste, relacionado ao dia de... Tem até bicho onde eu estou, estou no meio do mato aqui, de plena Porto Alegre Não é o acaso que eu estou aqui no meio do mato